O que é um sussurrador de pombos? Mas não mais. Eu nem tenho pombos. Eu não os guardo. Eu não posso. Saúde. Me pegou. O sussurrador de pombos. É o flyer do pombo. Ele não deveria vencer. Ele é um novo voador. Um iniciante. Ele não deveria fazer bem. Mas ele faz. Ele se sai muito bem. Ele ganha de vez em quando. Ele está sempre no topo da folha de corrida. Ou ela poderia ser uma mulher. Faz muito bem pombo correio. Mas ele é um novo aviador. As pessoas voam pombos há 20 a 30 anos. E esse iniciante vem. E vence-los. Constantemente faz. Nós vamos. Como você se torna. Um pombo. Sussurrar. Você aprende. De um sussurrador de pombos. Ou uma pessoa que foi. Um sussurro de pombo. Vocês. Comprei meu livro. E você leu. E você incorporou tudo que aprendeu naquele livro. E é curto, breve e direto ao ponto. E você conseguiu. Muito trabalho. Fácil de ler. Dê-me um minuto. Treine seus pássaros sem milhas. Constantemente. Você vai fazer bem. Fácil de dizer. Difícil de fazer. Mas você leu meu livro. E você levou isso a sério. Então, a resposta, a pergunta é. Você é o sussurrador de pombos. Você compra meu livro. Você fez o que disse. Você sabe que pombo você vai marcar o tempo. Você sabe, todas essas coisas. Naquele panfleto. Por 30 anos. Não sabe. Você nunca aprendeu. Você fez. Você leu meu livro. E você se tornou. O sussurrador de pombos. Você está voando. Nós vamos. Se você trabalhou duro. E você fez tudo para melhorar essa saúde. Você. Pássaros voaram. As duas horas em torno do lofty. Ficando em condição. Deixando aquele ciclo curi pronto para funcionar. Então você é. O sussurrador de pombos. Eu era um sussurrador de pombos. E correu. Muito, muito bem. Espero que você compre o livro. Você levou isso a sério. Você não disse apenas este velho com um chapéu de palha. E sem dentes. Não sabe do que está falando. Você fez isso. Então você é o sussurrador de pombos. Obrigado por comprar meu livro. Obrigado por fazer o que disse. E sua recompensa. Estará ganhando os pulos e ganhando o dinheiro. Essa é a sua recompensa. Você ganhou. Obrigado por assistir este vídeo. Por favor, dê um joinha. E por favor, se inscreva. 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 A CIDADE NO BRASIL